Como configurar um alarme no XP Pro? Na aba Utilitários, existe a opção Alarmes, onde você pode incluir para o ativo que deseja, a condição, por exemplo, se ele atingir um preço, ou ficar abaixo desse preço, ou acima, que ele me vim um e-mail, ou suba uma mensagem no canto da minha tela, informando que o ponto foi atingido. Inclusive, é possível selecionar o texto que será apresentado e durante o dia, por exemplo, eu quero que eu botasse um ativo que fique monitorando até o dia 8 de dezembro de janeiro. Basta selecionar a data, preencher os campos que eu quero e incluir. Dessa forma, o alarme estará configurado. Ainda na parte de Utilitários, é possível visualizar o Blackboard, onde você vai encontrar as salas de análise da XP, como André Moraes, Danilo Zanini, Alisson e Kleber. Outra funcionalidade do XP Pro é o Expert Trader, que funciona como um robô para suas operações. Nele você encontra algumas operações já automatizadas, como, por exemplo, cruzamento de médias, cruzamento de três médias, podendo, assim, configurar a sua operação e deixar com que ela rode de forma automatizada ao longo do dia. Ao abrir o Expert Trader, você vai visualizar essa tela, onde você deve escolher o modo de execução. Por exemplo, um backtest, caso ele resolva testar a estratégia em um período retroativo. A parte de alertas, que funciona como uma estratégia rodando em tempo real, porém, ela não vai executar a boleta, ela apenas vai te alertar o ponto de entrada. E a parte de negociador, que é onde ela vai executar as operações. Então, por exemplo, selecionamos um ativo, escolhemos a periodicidade que a operação vai acontecer, escolhemos a estratégia para isso, No campo Configurações, poderemos escolher o período que eu quero realizar o meu backtest, no caso, até 36 meses, se ele vai fechar as minhas posições automaticamente no horário que eu escolher, vamos botar para 6 meses, aplicar, iniciar. Ao clicar em iniciar, ele gera a estratégia e me traz. Ou seja, eu teria tido um prejuízo de 143 nessa operação, com um período de 1 minuto, utilizando as duas médias que eu escolhi. É possível gerar no relatório dessa operação, para entender melhor o que aconteceu, como os trades realizados, o número de entradas, a perda máxima, todas as informações. Ok. E aí E aí